Olá, meus amores, tudo certo por aí? Minha gente, ó, tô aqui, peguei o carro de graça hoje pra me ir ali no mercado fazer umas compras e quando eu tava voltando, que eu fui pegar a chave de casa, eu encontrei uma coisa bem safadinha que eu tenho que falar pra vocês. Eu pensei na hora, eu disse, eu tenho que fazer um vídeo sobre isso, pô. Tenho que fazer, tenho que mostrar essa resenha ao meu pessoal, tá? Então eu decidi gravar aqui e vou mostrar pra vocês o que foi que eu encontrei nesse carro. Minha gente, não sei, não sei de jeito nenhum de quem é. E eu vou fazer, eu tô fazendo início do vídeo aqui e eu vou perguntar a graça, eu vou dizer, ô graça, de quem é isso aqui que eu achei dentro do teu carro pra ver a resenha? Não sei se é dela ou é de Tatiana, e Tatiana ainda tá dormindo. Aí eu vou perguntar a graça e dependendo do que ela falar, aí eu faço a parte 2 aqui pra vocês, tá certo? Ó o que foi que eu encontrei aqui, ó. Bem escondidinho, ó. Ó. Minha gente, ó o que foi que eu encontrei. Isso aqui é o que, ó? Peraí. Peraí. É porque a gente tá dando pra mostrar, mas ó. Isso aqui é um lubrificante, eu pensei até que era um gel de dor, sei lá. Aí eu quero saber pra que é que graça, ô Tatiana, quer tá andando com isso aqui dentro do carro. Entendeu? Aí vai ser isso? Eu vou perguntar a ela. O que é isso? Vou dizer, ô graça, o que é isso aqui que eu achei dentro do teu carro? Eu não sei. Eu acho que é Tatiana, né? E Tatiana ontem à noite, ontem à noite, ela saiu pra ir pra uma farra com as amigas dela. Aí não sei onde foi também. E isso aqui, minha gente, tá cheio, ó. Então provavelmente ela usou ontem, né? Porque chegou em casa duas horas da manhã. Aí que ela me contou. Aí eu vou perguntar, primeira graça, de quem é isso aqui. E depois eu vou perguntar à Tatiana. Vou dizer, ai safadinha, tu tá... Minha gente, porque que eu saiba, que eu saiba assim, lubrificando você usa pra quê? Pronto, ó. Vamos fazer o seguinte. Deixem aí nos comentários, vocês homens, tá? Pra que é que vocês usam o lubrificante, tá certo? Porque quando ela vir me falar, não, isso aí foi pra isso. E se aquele for mentira, eu vou dizer, ô gente, mas meus inscritos falaram que é pra isso. Olha ali, é safada, viu? Ô mulher safada. Aí voltando a dizer, aí eu decidi fazer um vídeo pra ver a reação dela. Das duas, na verdade, vou dizer, ô menina. Andou aprontando ontem, não foi? Tipo, anda com esse bichinho aqui. Ó. Vou pra casa agora. Acabei de sair do mercado. Tô aqui, ainda em frente. E vou, assim que eu chegar em casa, eu vou logo começar a gravar a reação dela pra vocês, tá? Então fiquem ligadinho. Vamos sorrir, vamos... Foda-se, né? A gente tem que fazer palhaçada mesmo. E é isso. Bora, 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 bora. Ó, minha gente, acabei de chegar. Tô aqui estacionando, viu? Botando dentro de casa. Olha ela ali esperando. Vou parar o vídeo e continuar lá. Ô menina, ei. O que é? Vem cá, vem cá. Eu tenho um negócio pra conversar contigo. Vem cá. É que vai dar comigo aqui, hein? Eita. Minha gente. Vem cá, Gracinha. Vou gravar ela aqui. Ó, Maria. Ô, Gracinha, essa foto aqui é pra espantar a Muriçoca, é? É? Essa foto aí é pra espantar a Muriçoca, é? É, nada. Tu vê que não tem uma Muriçoca aqui, né? Dentro de casa. Só pra alegrar meu dia. Pra alegrar teu dia? Meu dia, minha noite. Ah, Maria. Minha tempestade. Eu não sei como é que tu consegue dormir olhando pra uma foto de uma pessoa assim. Eu mesmo não consigo, não, minha filha. Olha, deixa eu te contar a resenha. Lixe. Eu achei um negócio no teu carro bem interessante. No meu carro? Eu queria saber se é teu ou é ditado. Porque aí eu vou fazer outro vídeo sobre isso, entendeu? Tu acha que é o quê? Só se for desodorando, que eu sempre deixo ela lá pra renovar meu... Pra tirar o fedor do survaco, né? Claro, lógico. Olha, a Tati saiu ontem, foi ontem à noite com as amigas dela, que ela tava me contando. Acho que sim, que ela chegou de madrugada. Eita, chegou que hora? Acho que é umas duas horas. Umas duas e meia. Apoi, aí o que foi que eu... Agora, eu acho muita safadeza, entendeu? Você tá fazendo essas corras dentro do seu carro. Eu? Acho que é isso. Sim, ou você ou ela. Não sei quem foi. Entendeu? Ou você ou ela. É feito da safadeza, não. Tu já fez pimbada dentro do carro? Já, e muito. É sério, graça? É, na traseira, na preta, em todo canto. Não, mas é contra a verdade, é sério mesmo? É sério. É, caiu andando dentro do teu carro. Quer que tem, mas eu não deixo... Os bancos todos sujos, né? Eu não deixo melado, não. Apoi, olha aí o que foi que eu achei, ó. Isso é desodorante. Que desodorante o quê? Olha aí. Deixa eu botar meus quatro zoiu. Tu sabe o que é isso? Vou botar também a luleta. Porque além do olho... Tu sabe o que é isso? Lubrificante íntimo. Será que é por rabo? Hã? Isso é teu? É? Não. É não? A porra é de Tatiana. O graça, tu achou? Será que é pra... Pra ela dar o rabo brilhante? Ó, quer ver? Você pode botar ainda esse lubrificante e usar isso aqui mesmo. Pode botar o quê? Você pode usar o líquido e ainda botar o produto. Como é o nome dele? A lubrificante. Lubrificante. Olha. E sim, aí tu sabe como é que usa essas coisas aí? Paz. Primeiro que eu sabia onde é que é a entrada. A entrada. Olha. E tá usado, vice. Aqui, ó. Olha, ela abriu, ó. Tá usado. Mãe, tu sabe abrir, né, Bredinha? Ó, menina. É só empurrar assim, ó. Ah, é só empurrar. Eu nem sabia onde é que ia abrir, Bredinha. Ô, graça. Tu tá pegando esse negócio. Sabe de onde foi que Tatiana e Tatiana usou isso? É, cara? Mas ela deve ter lavado, né, Bredinha? O que é isso aí? Acho que na hora... Mas menina, agora eu tô te engaçando. Ninguém lembra em lavar, né? Aí tu sabe pra que é que... Só lembra em... A turma só lembra em usar, né? Porque pra lavar, ninguém lava mais, não. Aí tu sabe pra que é que isso aí serve? Fala, Bernardo. Deve ser pra dar a bunda. Porque a bunda não é seca, né? O pipi é molhado, né? A bunda é seca. Eita, pô. Eu vou perguntar, ela. Tu acha que eu devo perguntar? Eu tô achando que não. Rapaz, é uma coisa íntima, né? Porque eu tô aqui, né? Mas ela tá fazendo... Ela tá fazendo... Gel. É em gel, não é nem em líquido. É gel. Gel é líquido, né? É a mesma coisa, menina. Ah, é? É. Facilita a penetração no rabo. É isso mesmo. Por isso que a bunda dela é tão grande. Tem esse ditado, né? Que geralmente quem tem a bunda grande é quem gosta de fazer um negócio. Rapaz, eu dei toda a minha bunda. Tá bacuda. Eu vou perguntar a ela. Eita, a noite de ontem foi muito boa, né? Agora, conheci nesse. Eu achei esse negócio, né? Rapaz, eu vou até pedir ela um pouquinho, viu? Ih, cria vergonha. Tu lave ela. Não vai ganhando nada. Tu lave ela. Porque, vê, as velhas vai começando a ficar sequinha. Então, a coisinha molhadinha é bozinha, né? Mas tu faz alguma coisa ainda? Eu gozo em mim mesmo. Tu o quê, amor? Ah, gozo em mim mesmo. Como? Ô, Graça. Como é que acontece isso? É isso. Você quer saber o segredo das velhas? Não. Olha, pois vai eu e tu perguntar a ela, viu? Tu tem coragem? Agora, eu acho uma safaneza. Ela tá fazendo isso no teu carro, Graça. Eu não vou mentir. Ela olhando de novo pra ver se é isso mesmo. Melhora a experiência... Eu vou precisar disso, viu? Melhora a experiência sexual. Então, é isso, minha gente. A gente vai perguntar, Tatiana, pra que é que serve isso? E se ela usou bem feito ontem, viu? Porque tá cheio. Toda vez que eu lembro que eu pego isso, não? Isso no meu carro. Se eu fosse eu, eu precisava que era aquela desodorante. Ih, era. Meu Deus do céu. Agora não ia dar fedor de nada aí, viu, minha filha? Porque, gente, é o... Melhora a experiência sexual, facilita a penetração no rabo. Ai!